E a gente começa essa edição destacando que as estatísticas do registro civil divulgadas hoje pelo IBGE mostram que a Paraíba apresentou a maior queda do país nos registros de nascimentos acontecidos em 2022. E quem vai trazer todas as informações sobre esses dados é o repórter João Tiago. Boa noite, João. Explica tudo pra gente. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. É o quarto ano seguido em que este índice mostra a Paraíba sempre pontuando nessa queda no número de nascimentos. Neste ano, é o ano de registro, é o ano de 2022. Com relação ao ano de 2021, houve uma queda no número de nascimentos de 9,9%. Agora, não pense que isso é uma exceção, que a Paraíba tem menos gente nascendo só na Paraíba. Não. Tem menos gente nascendo no Brasil inteiro. Apenas dois estados registraram aumento no número de nascimentos, que foram Santa Catarina com aumento de 2% e o Mato Grosso com aumento de 1,8%. Esse é o índice de registros gerais divulgado pelo IBGE. Ele é divulgado agora em 2024, mas ele é relativo aos registros de 2022. É um levantamento, uma tabulação de dados feita pelo IBGE. E o que ele mostra para a gente é que, por quatro anos seguidos, a Paraíba é o estado onde nasce menos pessoas. E essa estatística também mostra outros dados que são muito interessantes de a gente analisar. Como, por exemplo, é um dos estados com menor redução no índice de mortes. São um... De 2022 com relação a 2021, houve um aumento de 6,9% no número de mortes. E o que acontece? Dois fatores importantes que a gente precisa considerar. Nascem menos pessoas e morrem menos pessoas. Isso acaba sendo um fruto também da economia, que acaba influenciando até a cultura da gente. A gente estava falando sobre isso também quando o censo foi divulgado, né? Sobre o número de famílias... As famílias são menores e as pessoas estão mais espalhadas, morando menos pessoas em cada residência, porque as famílias estão cada vez menores. E isso acaba levando também a um problema no bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Quanto mais gente nasce, maior a produtividade que nós vamos ter daqui a 20 anos, quando essas pessoas estiverem produzindo. E isso faz com que a nossa economia acabe ficando mais prejudicada. É importante que mais pessoas nasçam para que a gente possa ter um crescimento também de produtividade. No entanto, com uma economia que acaba tendo uma inflação alta, acaba fazendo com que a gente não se sinta tão seguro em ter filhos, como gerar essas crianças. Infelizmente, acaba sendo aí uma corda bamba sobre a qual esses números acabam correndo. Mas o bônus demográfico precisa mudar. E nos últimos quatro anos a gente tem visto que, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, essa curva tem sido mais complicada. Porque com menos pessoas produzindo e mais idosos, mais pessoas mais velhas sobrevivendo mais tempo, isso é uma coisa positiva. No entanto, se a gente for parar para pensar dentro da economia e também com relação à previdência social, é necessário que nasçam mais pessoas para que possam produzir mais, para que a previdência possa ser garantida por mais tempo. Esse índice de 2022, em todo o Brasil, é o menor índice desde 1977, no número de nascimentos. Esse registro começou a ser feito em 1974, ou seja, é uma curva bastante longa, já são 50 anos de análises aí, e a gente vai levando isso em consideração. Eu volto com você, Simon. Tá certo, João. Muito obrigado por trazer aí os detalhes desses dados divulgados hoje pelo IBGE. Tá certo, João.